Gabinete não é só estética e eu já te falei isso várias vezes, deixa eu te ajudar a escolher o seu novo gabinete. Bem-vindos ao canal do Terabyte, eu sou o Robertinho e hoje a gente vai aqui mostrar pra você como que você vai escolher o seu novo gabinete, o que você tem que prestar atenção na hora de fazer essa escolha, que é super importante, tanto em questão de performance quanto em questão estética, isso vocês já sabem, beleza? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e não perde nenhum vídeo que a gente vai postar aqui, que a gente tá aqui pra te ajudar a montar e a cuidar do seu PC game. Muita gente quando abre o site da Terabyte ou abre outros sites, acaba vendo um gabinete bonito e acaba escolhendo aquele, sem ver outras questões que são extremamente importantes na hora de escolher uma peça bem essencial pro seu PC. O que a gente vai ver aqui hoje? Vamos começar falando sobre o tamanho do gabinete. Normalmente temos três tamanhos mais usuais. O que a gente tem? Mini Tower, Midi Tower e Full Tower. A grande maioria dos gabinetes que você vai achar atualmente pra comprar são Midi Tower. São os gabinetes com tamanho médio. Lembrando, um gabinete Midi Tower não quer dizer que ele tem de tal tamanho, de tal dimensão até tal dimensão. Isso varia muito. Mas ele é um gabinete que normalmente vai caber ali até uma placa-mãe ATX, vai caber talvez um water cooler de 360, muito provavelmente um water cooler de 240, uma fonte de tamanho normal, uma placa de vídeo não tão comprida assim. Tem as suas já, já tem as suas limitações, né? Obviamente porque ele é o Midi Tower. Se ele não tivesse limitação, ele seria o Full. Mas vamos então falar um pouquinho disso daqui, do tamanho. Normalmente Midi Tower é isso mesmo. Você vai caber uma placa-mãe ATX, o tamanho da sua placa de vídeo varia de gabinete pra gabinete. Isso você vai ter que ver no modelo específico que você escolher. O que vai acontecer? Algumas coisas você vai ter que ver na hora de escolher um gabinete Midi Tower. Se você pegou uma placa-mãe ATX, fechou? Veja o seu gabinete, cabe uma placa-mãe ATX. Beleza, a placa-mãe é fácil de definir, porque é basicamente, ah, minha placa-mãe é ATX, esse daqui cabe ATX, fechou? Minha placa-mãe é MTX, esse daqui cabe MTX, fechou? Esse é fácil de resolver. Uma coisa que você vai ter que fazer um pouquinho mais de cuidado na hora de escolher é, por exemplo, o tamanho do seu cooler. A altura que o seu cooler vai ficar ali dentro do seu gabinete. Vamos dizer que você tem um air cooler que tenha um fan de 120 milímetros, né? Aquele fan de tamanho normal 12 centímetros. Normalmente, um water cooler, um air cooler quer dizer que tenha um fan de 120 milímetros, ele vai ter ali normalmente 130, algo perto disso, de altura. Você tem que ver se no espaço da onde a sua placa-mãe vai ficar presa até o vidro temperado ou o painel lateral, o que quer que seja, você vai ter espaço suficiente pro seu cooler ficar sem ficar batendo ou sem ficar encostado, né? Com o vidro temperado ou com o painel lateral. Isso é uma das coisas que você vai ter que ver. Isso você não tem que se preocupar na hora de escolher um water cooler, por exemplo, porque o water cooler não tem uma altura suficiente pra importar isso. Mas, quando você for escolher um water cooler, você tem que ver a compatibilidade com o radiador. Beleza, peguei um de 120 milímetros, fechou. Eu acho que posso dizer com quase certeza que todos os gabinetes midi-tower vai caber um water cooler de 120 milímetros. Mas daí, você tem que ver, putz, escolhi um water cooler de 240 milímetros, ele vai caber na parte da frente, na parte de cima, aonde que eu vou colocar ele? Putz, escolhi um de 360 milímetros, vai caber na parte da frente, de cima, aonde que eu vou colocar? Isso é algo que você tem que prestar atenção. O que você vai ver? O tamanho, as dimensões do seu water cooler, normalmente, 120 ou 140, 240, 360 milímetros, e vai ver se no seu gabinete, se no seu gabinete escolhido, vai caber essas dimensões. Normalmente, tem todas essas especificações na parte das especificações técnicas do seu gabinete. E daí, outra dimensão, outro comprimento que você vai ter que ficar de olho, é o comprimento máximo da sua placa de vídeo. Vamos dizer que você pegou uma placa de vídeo de dual fan. Normalmente, uma placa de vídeo de dual fan vai caber, e na maioria, se não todos os gabinetes Midi Tower. Mas daí, quando você vai para os modelos de placa de vídeo com três fans, daí é algo que você tem que prestar mais atenção. O comprimento da placa de vídeo pode passar o máximo que o seu gabinete vai caber ali. Lembrando também, outra coisa, você tem a sua placa de vídeo aqui, e ela tem ali o limite máximo. Ah, vamos dizer que no gabinete está escrito ali que o máximo é uma placa de vídeo de 350 milímetros. Mas isso, conta ali se você tiver um radiador na parte da frente, se você colocar um water cooler na parte da frente, que daí teria a grossura do radiador mais a grossura do fan. Vai caber? É algo que você tem que ficar de olho e vai ter nas especificações técnicas do seu gabinete. A próxima coisa que você vai ter que prestar atenção é, vamos dizer, peguei um gabinete mais atual, mais avançado, ele tem uma entrada nele, o USB-C, mas a sua placa-mãe tem uma conexão USB-C para você fazer ele funcionar? Isso é algo que você tem que ver nas especificações técnicas do seu gabinete. Você está vendo aqui tudo que você vai ver nas especificações técnicas do modelo que você escolheu, porque isso muda, varia muito de gabinete para gabinete. Você vai ter que ver na especificação técnica do gabinete e nas especificações técnicas da sua placa-mãe, se ele tem um conector USB-C. Maioria, posso dizer aqui com muita certeza, maioria das placas-mães comercializadas atualmente, populares aqui no Brasil, não tem um conector USB-C. Os modelos mais avançados, mais ali puxando para o high-end, ou mais atuais, até o mid-end, ou até, por exemplo, a A620, a placa AM5 que acabou de lançar, ela tem, por exemplo, uma ASUS para a MA620, tem um conector USB-C, mas ela é uma placa bem mais atual. E indo para o próximo passo, é algo que você não precisa prestar tanta atenção, porque normalmente todo mundo vai pegar aquele mesmo tamanho de fonte, é, obviamente, o tamanho da fonte, porque no gabinete e nas especificações, vai ter ali o comprimento máximo da sua fonte. Você tem que lembrar que a fonte, se ela não for modular, tem que lembrar que você tem que colocar os cabos que você não vai usar em algum lugar, e se ela for modular, ainda assim, você tem que ver se os cabos não vão ficar muito dobrados, porque eles podem ficar batendo ali, onde normalmente tem uma baía de HD. Então você tem que tomar cuidado com isso. E daí algo super importante que você tem que ver é o fluxo de ar. Esse gabinete tem um bom fluxo de ar? Se você colocar ali todos os fãs nele, vai estar causando mais turbulência? Ou ele vai estar causando um bom fluxo de ar? Normalmente, o gabinete com o melhor fluxo de ar são aqueles que tem um painel mesh também na frente, não só na parte de cima e na parte traseira. Tem alguns gabinetes que tem um painel de vidro na parte da frente, mas daí ele não tem muito onde os fãs da frente puxar ar para dentro. Daí tem que ver como é que você vai fazer, se você vai focar mais na refrigeração vindo por cima, se você vai usar um water cooler, depende muito do que você for fazer. Mas normalmente um gabinete com bom fluxo de ar, ele tem ali várias entradas para o ar entrar, né? Mas normalmente também com filtro de poeira, porque algo muito importante é quanta poeira que vai entrar nesse gabinete. Ele tem filtro de poeira em todas as entradas? E se você começar a ver que está entrando por outras brechas, você vai ver que você vai precisar fazer alguma coisa ali para o seu gabinete não ficar muito, muito sujo rapidão. E também não podemos esquecer de estética. Ninguém escolhe um gabinete só pelo lado da performance dele, só pelo lado disso. Você também tem que ver a questão de estética, que daí vai de pessoa para pessoa, o que você curte e o que você não curte. E por último, algo super importante, é como que você vai arrumar os cabos ali na parte traseira do gabinete. Ele tem espaço para todos os seus cabos. Lembrando que se você for pegar um watercooler, vai ter o cabo da bomba que vai para a placa-mãe, vai ter o cabo do RGB, vamos dizer que o seu watercooler tem RGB. Daí tem os cabos que vão trazer força aos fãs para eles girarem. Tem muito cabo que normalmente vem em watercooler. E lembrando que daí tem os outros cabos que vão para a sua placa-mãe, os cabos que vêm na sua fonte para a sua placa de vídeo, o cabo do seu gabinete para a sua placa-mãe. Tem muito cabo que vai ficar tudo misturado ali. Tem que ver um gabinete também, que seja fácil de você organizar. Porque quanto mais fácil de você organizar, mais fácil vai ser de você fazer futuros upgrades e de você fazer aquela limpeza que eu recomendo você fazer pelo menos uma ou duas vezes em seis meses. E olha que eu estou sendo bem básico aqui. Se você quiser realmente um PC limpo, uma vez a cada dois meses, no mínimo, beleza? E tem aquilo, você viu que eu falei muito no gabinete Midi Tower aqui, né? Isso que eu falei acaba entrando tanto para Mini Tower quanto para Full Tower. Mas agora vamos falar um pouquinho desses dois. O Mini Tower é o que mais vai ter limitação. Como assim? A placa-mãe, normalmente Mini Tower, vai ter que ser uma placa M-ATX, que seria a Micro ATX, ou uma Mini ITX, que daí é uma placa menor ainda. Tudo isso é o tamanho físico da placa-mãe. E daí você tem que ver todas aquelas coisas que eu já te falei. A altura do Air Cooler, a quantidade, o tamanho do Water Cooler, o comprimento da placa de vídeo, o comprimento da fonte, tem muitos detalhes que você tem que ver. E tudo isso você vai encontrar onde? Nas especificações técnicas do seu gabinete. E daí o Full Tower, normalmente, é aquele PC gigantesco que vai até a sua cintura, que vai caber absolutamente tudo. Ele, normalmente, vai ter suporte para a placa-mãe ATX, obviamente. E ATX, que é o modelo ATX, só que estendido mais para o lado. Vai caber uma placa de vídeo com um comprimento absurdo, uma fonte gigantesca. Daí você tem que ver, obviamente, os componentes que você pegou junto ao seu gabinete. Mas se você quer uma ajuda um pouquinho mais específica, putz, o que eu vou fazer com a sua placa-mãe? Esse gabinete aqui vai dar certo? É só você comentar aí embaixo. E também, para você não esquecer, deixa aquele like no vídeo aqui, que ajuda a gente muito para continuar fazendo esses vídeos para vocês. também se inscreve no canal para não perder nenhum upload que a gente faz aqui, beleza? Eu sou o Robertinho e até o próximo vídeo da Terabyte.